Outro lado passou pelo Gilson também, estendeu com o Sérgio, pelo meio vai o Brasiliense no toque de primeiro, já deixou com o Gleidson, mais avançado o Gilban, aberto pela reta oposta, o toque é feito com ele, liberou legal, encarou a marcação do Raul Brata, descolou o cruzamento, bola para o segundo, passou o Baiano, sobrou, olha o Luquinhas, bateu para fora, a bola passa na testa do gol, quase pintando o primeiro do Brasiliense, o Gilban estava de garçom, lá na ponta para fazer o cruzamento, o goleirão, O Gabriel Leite, bateu, deu aquele tapinha nela, sobra com o Luquinhas, na grande área, chegando também o Washington, o Gilson também para o primeiro pau, autorizado o Tavares para o Gilson, gol, 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 gol. Do Luverdense, Gilson, aos sete minutos desse primeiro tempo, na cobrança de falta do Raul Brata. Gleidson, costurou por dentro, chega a marcação, recupera de novo o Luverdense pelo campo de defesa, o passo é feito, até o Rafael Tavares na zona global, estendeu, que bolão para Misael, dominou, colocou na frente, bem para a finalização, invadiu a grande área, pedalou, pé na canhota, batida. É, Alder, para fazer a defesa, quase pinta o segundo do Luverdense, Misael, pedalou para cima do zague, não saiu, crara, crachá na perna, canhota, mas abafa, tudo gigante do Brasiliense, Alder, na meta, Tiago. O fato é que o Peuco Misael é o centro dessa competição, que busca a sua primeira vitória, estreou, perdendo de 5 a 1 para o Sampaio Corrêa, empatou em 0 a 0 com o Baraunas, e aqui vai perdendo por 1 a 0 para a equipe do Luverdense, tem o 13 no próximo domingo. Vem o Washington, antes dele, Luiz Eduardo faz o corte, a sobra com o Júlio, Júlio, conexão com o Luquinhas, entrada grande, ela colocou na frente, invadiu, vai me dar atenção, Luquinhas! Para fora, o Simba no travessão, tinha o Gilvan que fechava, ela riscou, bateu, a bola caprichosamente, encaixou o Brasiliense, o passe foi do Júlio Bastos para o Luquinhas, nessa, Tiago. Exatamente, o Luquinhas ficou cara a cara com o goleiro, mais uma vez ele estava por oportunidade. Eu já tinha visto isso, mas acontece, né, o Luquinhas e o Bocão, tem sido os dois melhores do Brasiliense. Último lance, primeiro tempo, baguando, cobrança de falta, levou para o segundo, para o Fabio Brás, Gabriel Leite! E a vida, o árbitro termina o primeiro tempo! A bola parou de volar, mas a emoção continua, interatividade. Washington, do Lubertense para a cobrança, descanteio, preparou na perna direita, bateu para o primeiro pau, subiu para a cabeçada, afasta a marcação, tira dali, contornando o Brasiliense. A sobra de novo do Washington, preparou, perna canhota, levantamento, marca penal, olha o rodopio, Tosinho, Helder! Se esticou todo, o Tosinho, quando fez o giro, tirou a marcação, bateu no quinto direito, Helder, se estica para salvar o Brasiliense. Você viu essa, Tiago? Vamos nessa, energia positiva, Baiano, Helivelto, Helivelto, Baiano, vai, Baiano, perna direita, pré-balou, bateu direto, Gabriel, a bola soltada, foi, falta. O impedimento do Washington ali chegou em cima do Gabriel Leite, uma pancada do Baiano, Tiago. Foi uma pancada do... O Fomiga dribla 4, 5, passa a bola para o Baiano para tentar a jogada, vem o Helivelto, depois desse lanche... Olha o Samuel, ganhou, projetou, trouxe pelo meio, perto da canhota, disparou, Helder! Meu Deus do céu, foi atrás delas, atrás da pênalti, quase, quase! O frango aqui na boca do Jacaré, a bola foi forte, essa foi uma... O Tosinho estendeu por dentro do bem com o Júlio Bastos, perto da linha torta, descolou o novo levantamento, por lá, é, se o dentro da grande, ela dominou a sobra com o Baiano, e se te rolou para o Luquinha, e o seu desafio não voltou, o Baiano preparou a atenção de Bico! Gabriel Leite para praticar a defesa no seu canto esquerdo! O Baiano, de um jeito que chegou de Bico, era a única opção que dava, Tiagão! Era a única opção que dava, mas ele teve uma oportunidade antes que ele acabou dando o toque para o Luquinhas, aí acabou que não finalizou... Tchau! Tchau! Tchau!